Eita pessoal, estamos pela aqui, rebocada. Como vocês sabem aqui, para a gente criar galinha é complicado. O gavião aqui está pegando os pintos agora. A galinha estava com cinco pintos. Só está ali com dois e tem um aqui, tem os três aqui. Só que eles estão aqui escondidos, o gavião estava aqui, querendo pegar os pintos. Ele está lá naquele pé de algaroba lá, vou ter um jeito para vocês verem. Eu vi aqui a galinha zoando, quando eu olhei ali só dois pintos, só que os outros estão aqui escondidos. Ele está mesmo nesse pé de longor aqui, onde ele está lá, lá naquele pé de algaroba. Não sei se dá para ver ele, que eu tenho os uns todos lá, se mexendo, desgavião a peneira que ele não pega ele. Rebocada, o cachorro parou de comer, nunca mais comido até agora. Também foi pouco dia que eu estou dando ração a ele. Mas agora tem um gavião. Deixa eu voltar aqui o zoom um pouco. Ele está ali, olha ele lá voando. Onde ele vai lá? O tamanho do bicho. Olha o gavião a peneira que ele não pega ele lá. Rebocada. Tardezinha. E eu ali limpando... Eu ali limpando o rau das ovelhas. E só vi a galinha espantada, né? Piano, piano bocado. Chamando os pintos. E eu não vi nenhum pinto perto dela. Aí cheguei ali na frente, tinha dois embaixo do pé de espinheiro. Não sei se eu olhei a ficar, vamos estar levando bastante. Tinha dois embaixo do pé de espinheiro. E eu só vi aquele juiz. Aí eu olhei aqui para baixo de um piado, perto aqui do poço. Vi um piado, piado. Quando eu cheguei perto, o gavião voou. Quando eu olhei para o chão, estavam os três pintos. Será que eles chegaram lá com ela já? Eu vou olhar se eles chegaram lá. Acho que chegaram. Eles não estão perdendo aqui. É complicado. Acabou correndo para um lado, corre para outro. De um lado, tem que ter cuidado nos caçacos. Do outro, tem que ter cuidado nos cachorros. Do outro, tem que ter cuidado nos gatos. Agora, tem os carcará e os garvião. Rebocada, né? E como a gente aqui não cria preso, porque criar preso já não compensa criar... Criar, vamos dizer, criar assim, solto, né? Mas se criar preso, é que não compensa mais ainda. E a erração, cara, do jeito que está aí... Galinha aqui, do jeito que é barato, também não compensa, né? Aí não compensa criar 100% presa. Aí tem que criar assim. Para as garbarem que pulou na sorte, né? Vamos deixar aqui. Aí. Estava com uns 5. A sorte é precisar que eles tenham comido pelo menos 3 já. Mas não pegou nenhum, não. Se eu não tivesse visto logo, tinha pegado tudinho. Esse pintinho tudo desperto. Aí tem cachorro. É cachorro, gato, tudo. Quero ir comer os bichos. O cachorro agora parou. Deve ter comecei a dar ração para ele. Nunca mais ele comeu. Mas tem que ter cuidado nessas outras coisas também. E ela dorme presa, né? Ela dorme dentro daquela baia ali, ó. Ela dorme dentro daquela baia lá, onde ela está entrando, chamando ele já. Ela dorme lá presa. Porque se ela dormisse fora, os bichos já tinham pegado. Tocada. É isso aí, pessoal. A gente tem que ficar de olho nos bichos. Para criar solta, soltando a presa, é complicado. Vocês sabem aqui. E vocês veem os vídeos da feira de galinhas, vocês veem como é que é os preços lá. E é porque ali é quando a pessoa vai perguntar o preço, né? Agora pega um animal seu. Pega um animal seu e vai vender na feira para você ver. O preço que eles querem dar. Quando você acha que o comprador assim, vamos dizer, tipo... Uma pessoa quer comer uma galinha. Aí vai na feira para comprar. E você consegue vender para um preço melhor. Agora quando é para vender lá os vendedores que já compram para vender em outras feiras. Você já sabe como é que é, né? É tudo lá embaixo. Porque eles querem comprar para revender. Aí quem quer comprar para revender, sempre compra um pouquinho mais baixo. Tem que comprar, mas vai ver se ganha alguma coisa. É isso aí. Não tá bom. Por sorte, ela acha que estava tudo ali... Como é que se diz? Os pintos estavam todos escondidos. Os pintos viram, eu acho, né? Esconderam. Agora se eu tivesse demorado mais, se eu não tivesse por aqui, eles tivessem pegado. Mas é isso aí. Provavelmente ele ainda vai conseguir pegar algum desses aí. Porque toda tarde ele aparece. E esses dias eu fiz até um vídeo dele, né? Se não me engano, não sei se era um, era dois que estavam aqui, bem pertinho de casa. E esse é o mesmo. É o outro do chatar de comer, né? Atrás de comer. Vê uma galinha fácil assim, eles vêm pegar. É isso aí mesmo. A gente tem que ficar de oi. Se Deus quiser, eu quero... Eu vou tirar aquela ração da linha em breve. A ração tá acabando. Tirar a ração de lá. E vou cercar com tela. Comprar mais umas, pelo menos umas dez galinhas pra ter um ovinho aqui por enquanto. Até porque por enquanto eu só tô com uma, duas, três, quatro galinhas aqui. Se eu não me engano, era seis. Cinco era seis. Mas os cachorros ainda comeram um um dia desse. E os pintos novos. Como vocês viram no vídeo também, comeram doze pintos novos. E comeram uma galinha grande. E comeram outra daqueles pintinhos mais ou menos, mais pequenininhos, mais grandinho. É assim. É complicado, né? Deixa eu cuidar aqui. Tô fazendo a limpeza. Os carros estão aqui. Agora eu vou cuidar aqui nas coisas. Já aguei o capinho, ó. Como tá verdinho? Bem verdinho. E é isso aí, pessoal. Aqui, colocar a novidade, eu tô trazendo pra vocês, beleza? Sempre tem alguma novidade. Sempre tem alguma coisa. É isso aí. Até o próximo vídeo. Olha, pessoal. Onde ele tá lá de novo. Eu ia encerrar o vídeo, ó. Onde ele vai lá de novo, ó. Mas a galinha já tá presa ali. Ele tá bem longe. Deixa eu aproximar o zoom. Quem tá longe é ele, hein? Ele tá lá perto do poço. Tá indo pro poço aí. Aí, o zoom tá bem perto dele, ó. Ele tá só esperando. Algum pinto aparecer lá. Mostra o pinto que tá tudo preso. Eu vou mostrar a distância que eu tô lá, ó. Eu tô aqui dentro das baias. Olha só, ó. Não dá nem pra ver direito, né? Aí, quando aproxima o zoom, dá pra ver o bicho lá. Só esperando. Aí, ó. Ó, desceu. Desceu lá, agora não tava os pinto. O pinto tava a mesma linha onde ele desceu agora. Olha aí, ó. Aqui o bezerro tá na frente. Ele tá por trás do bezerro. Peraí, peraí, peraí. Olha, ele subiu pra... Pra coisa não. Tá aí na boca do poço lá. E ele em cima da estaca. Aqui os não tão bem pertinho. Qualquer balancinho que você dá, mexe muito. Só esperando. Ó, vou lá pra cima do pé de monogudo novo. Aparece a galinha... O pinto ali e já era. Eu tô aqui todo cuidado pros bichos. Ele tu olhar ali, ele tava ali zoando. Bocaada. Você tá lá.